Ah, Galinha, o que veio fazer aqui? Tomar café com você Ao menos você é direta, entre Oba! Ué, cadê o pão, a manteiga, o bolo, o queijo, a geleia? Estamos fazendo a dieta da lua Hoje só tem chá Chá? Se não se importa, vou pegar os biscoitinhos Magali A dispensa está vazia Combinei com sua mãe para irmos ao supermercado agora de manhã Aceita um chazinho? Não, eu ligava De situação, sem comida, sem mesada E já passou da hora de pilar o café na casa de alguém Oba! Uma nota de 500 Estou salva! Salva! Me dá três sorvetes Não tem Estou indo agora para a fábrica para abastecer o carrinho